Olá, candidatos que querem disputar a cargos públicos nessas eleições gerais devem ficar atentos ao prazo para registro de candidatura. A sessão de registro de partidos e candidatos preparou uma cartilha que orienta os interessados como devem proceder para fazer o registro. Bom, surgiu da necessidade mesmo de prestar informação para os candidatos sobre todos os dados de registro de candidatos que eles precisam saber. Então, por conta da necessidade, nós aí implementamos essa cartilha. Os aspectos têm a documentação necessária, a data de convenção, idade, todos os dados que são necessários para os candidatos saberem para poder concorrer. Bom, para se candidatar, os documentos principais são as certidões da Justiça Estadual e da Justiça Federal, que são de primeira e segunda instâncias. E também tem toda a documentação necessária do próprio eleitoral, só que essas não precisam ser apresentadas fisicamente, porque já são pinçadas do banco de dados da Justiça Eleitoral. É necessário também a relação de bens do candidato, fotografia, comprovante de escolaridade e outros documentos que os candidatos, inclusive, que já concorrem há muito tempo, já têm uma certa noção. Vale lembrar que o prazo para registro de candidatura é a partir de 10 de junho, quando inicia as convenções e vai até 5 de julho. A cartilha está disponível no site do TRE da Bahia, menu eleições, link eleições 2014. Em breve, o material estará disponível também em audiovisual na TV TRE Bahia, no YouTube. Essa e outras notícias você confere também no nosso site e redes sociais. Esse é o meu último TRE Bahia Notícias. Quem comanda o programa a partir de agora é Maria Clara Ferreira, que apresentava o Fique Por Dentro. Mas eu encontro você nos programas especiais da Justiça Eleitoral Baiana. Até mais!